Agora, enquanto a gente se organiza aqui, eu e a Fúria pra ajeitar a nossa comida, fazer a nossa... Acho que tá quase tudo pronto, né? Vamos trazer, sim, agora a Gincana dos Caminhoneiros, que acontece hoje. Já está acontecendo em Foz do Iguaçu e a gente vai bater um papinho com o pessoal da organização. Boa, gente! Olá, gente! Nós vamos conversar com o Orivaldo Quatrini, que é coordenador do evento da Gincana do Caminhoneiro, que existe já há 24 anos, mas ele há 18. Ou seja, tem muita experiência por aí. Tudo bem, Orival? Oi, tudo bem. Legal. Foz do Iguaçu, mais uma vez. Agora, não fala o seguinte. Aqui em Foz do Iguaçu já aconteceu outras vezes. Sim. É a oitava vez que a Gincana do Caminhoneiro vem pra Foz do Iguaçu, sempre no posto Gasparin, na BR-277, um posto tradicional que recebe aí centenas de caminhoneiros diariamente. É nesse cenário que estará acontecendo a quarta etapa da 24ª edição da Gincana do Caminhoneiro. E fala o seguinte. Como que funciona? O Caminhoneiro tem que se inscrever com antecedência ou ele tá chegando na cidade e vê que tem essa Gincana e ele pode participar? A Gincana, a inscrição pra Gincana é feita na hora. Ele apresenta a CNH categorias C, D ou E, faz a inscrição na hora. E vai pro caminhão fazer a prova de slalom, que é um zig-zag entre cones. Os três melhores tempos estarão classificados para a grande final, que acontecerá no dia 25 de novembro, na cidade de Anamingoa, no Pará. Sairemos aqui de Foz do Iguaçu com mais três caminhoneiros classificados. A 24ª Gincana do Caminhoneiro é composta por seis etapas. Cada etapa classificam-se três caminhoneiros, totalizando os 18, que estarão na hora no dia 25, disputando para o campeão. Um caminhão Volkswagen, um Costeleja, é um caminhão que com certeza pode mudar a vida desse profissional. E fala o seguinte, tem mulher nessa parada, não é? Tem, tem caminhoneiros, aliás, tem uma caminhoneira paranaense, da cidade de Colombo, que está seguindo a Gincana do Caminhoneiro, há tempo. Ela já foi finalista, mas ainda não ganhou o caminhão. Quem ganha o caminhão pode participar no próximo ano ou não? Não, quem ganha o caminhão, ele não pode participar da Gincana por dez anos, valendo a disputa. Já, então a gente tem que fazer o convite, né, para os caminhões que estiverem passando pela cidade poder participar. Com certeza, olha, sexta, sábado, domingo, 17, 18, 19, no Posto Gasparin, na BR-277, caminhoneiros que estiverem passando, pare, faça a sua inscrição, não paga nada, participa de palestras, treinamentos, tem verificação de pressão, tem teste de glicemia, tem a preocupação com a saúde do caminhoneiro, orientações sobre o distúrbio do sono. Olha, tem bastante coisa para o caminhoneiro participar. Obrigado, Elivaldo. Obrigado, aguardamos vocês lá para dar uma voltinha de caminhão com a gente. Eu, de certeza, fiquei curiosa. E hoje eu vou me arriscar, a gente está falando para cá, eu vou lá, eu quero dirigir esse caminhão. Diz que é leve, diz que é fantástico, diriga o caminhão daquele lá, gosta mais que dirige de carro.